Fala, galera! Bem-vindo a mais um vídeo no canal Compartilhando Conhecimentos. E hoje eu vou estar falando sobre uma treta que está acontecendo bomba, bomba. O Traja Rigor se envolve em confusão com a emissora e pede demissão de radialista. Quem é esse radialista? Titio Marco Antônio. Então, vamos saber mais sobre essa história. Se você chegou agora aqui, é novo no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Vamos saber dessa história cabulosa que ocorreu há poucos dias. Bora pro vídeo. A banda O Traja Rigor protagonizou uma confusão com a Rádio Kiss FM de São Paulo, neste sábado, dia 8. A briga envolve o radialista Marco Antônio Abreu, conhecido como Titio, que chamou integrantes da banda de fascistas falidos. Isso mesmo. O que aconteceu, galera? Tudo começou quando a Rádio Kiss FM cancelou o show do Traja Rigor no Toque Marine Hall, em São Paulo, dia 13 de julho. Evento que acontecerá todos os anos no Dia Mundial do Rock. O evento marcaria o aniversário também de 23 anos da emissora. Em seu perfil, no Twitter, Marco Antônio celebrou um poste já apagado. Graças a Deus, a Kiss repensou e decidiu cancelar o show de aniversário da rádio com a merda ultrajante do Traja Rigor. Uma rádio tão importante como a nossa merece uma festa de respeito e não um grupo de fascistas falidos. Após a repercussão, a Kiss FM declarou em nota que as publicações feitas por seus colaboradores em suas páginas pessoais não refletem a opinião da emissora e não representam necessariamente seus valores e princípios. Nas redes sociais, a banda se revoltou. E aí, Kiss FM? Somos atacados pelo Marco Antônio? Cancela o show que seria feito no Dia Mundial do Rock? Data importantíssima! Faltando 36 dias para o evento e é isso que temos como resposta? E o guitarrista Marcos Kleine foi além, pedindo a demissão do radialista. Vão demitir o cara ou vão passar o pano? Assim, ele escreveu. Posteriormente, Marco Antônio se desculpou. Em um momento de empolgação pessoal, cometi um erro ao fazer uma crítica a uma determinada banda e senti sem a menor intenção que prejudiquei a emissora que trabalha. A Kiss FM é um veículo imparcial que respeita o público e oferece conteúdo de qualidade. Peço desculpas à emissora, aos diretores e ao público. A crítica que fiz, minha opinião, não mudou. É estritamente pessoal e não reflete nenhum dos veículos onde trabalho. Assim, Titi Marco Antônio escreveu. A resposta, no entanto, não foi aceita pelo vocalista Roger Moreira e se manifestou. Aí, aprender a ter responsabilidade. Claro que o covarde não cita a banda agora. Vai ter que provar o que disse, malandrão. Na justiça, o processinho está a caminho. Fascista é seu? Bom, cara, é triste estar lendo isso. É triste estar vendo essas coisas acontecendo nos dias de hoje. É um ódio muito grande com relação à política. Gente que expressa suas opiniões sem o menor pudor nas redes sociais. E isso está sendo muito, muito, muito constrangedor. Tanto para o Titi Marco Antônio, quanto para o Roger, quanto para a Kiss FM. E vários ouvintes, com descontentamento enorme, de vários estádios também se manifestou. Tanto no Twitter também. Muita gente ficou acompanhando esse ato tão despudorado deles com relação à opinião. Eu acho que o Titi Marco Antônio foi além das suas palavras. Todo mundo sabe que ele é uma pessoa polêmica. Eu tento até gostar de mais dessa gente que eu citei, por exemplo. Ele tem personalidade e tudo mais. Porém, achei desnecessário um comentário desses. Ainda mais em nome da Kiss FM. Ele fala que não. Mas ele, sem querer, acabou falando em nome da Kiss FM. Porque foi um evento da Kiss que foi cancelado. E ele praticamente deu pulos de alegria por ter cancelado o evento com a outragem rigor. Vamos acompanhando aí, nesses próximos dias, o que vai acontecer por desenrolar essa história. Mas está sendo desconcertante para o Titi Marco Antônio aguentar essa pressão agora. Porque o Roger, todo mundo sabe que o Roger tem uma opinião política muito forte. Muita gente detesta o Roger. Vários youtubers já fizeram vídeos com relação ao Roger. O próprio Regis Tadeu mesmo fez um vídeo sobre a outragem rigor e a opinião política do Roger. E quanto isso acaba influenciando no trabalho. Eu mesmo sou uma pessoa que... Eu tenho minha opinião quanto ao artista em pessoa. Eu divido muito isso. Eu tenho minha opinião muito particular quanto ao trabalho. Então, eu não misturo as coisas. Mas, infelizmente, estamos num mundo onde todo mundo mistura as coisas. Que o artista, quanto ao trabalho, quanto à obra, são uma coisa só. E não é. E não é. Então, infelizmente, é uma coisa muito chata estar vendo. O Titi Marco Antônio é uma figura carismática pra caramba. Eu mesmo adoro o trabalho dele. Acompanho o trabalho dele. Ele é um puta profissional. E agora, por causa dessas inconsequências de uma opinião, simplesmente por capricho, foi falar lá o que pensa. Infelizmente, vai ter que arcar com as consequências. E aí, o que você achou dessa história? O que você pensa? Deixe nos comentários. Vamos acompanhar aí o que vai ser dessa história aí, esse desenrolar aí, dessa treta toda aí. Então, se você curtiu o vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e venha fazer parte dessa equipe de conhecedores. Um grande abraço e fique com Deus. E aí, o que você pode deixar? Obrigado.